Caso você queira ser anunciante do Radar de Notícias, como é o Nisa ali, ó, o Nisa aparecendo lá, o Nisa sempre parceira do Radar de Notícias, faça contato com o nosso comercial. O saudoso professor Antônio Veronese. Conosco o vereador Geraldo Celestino, mais uma vez, sempre um prazer te receber aqui, Geraldo. Boa noite, Guto, boa noite, ouvintes do... ouvintes do Radar, telespectador do Radar, né? Televisão, começou no rádio lá atrás, com o Pedro Notário, eu tava conversando agora com o Léo... E tem podcast também agora, viu, o pessoal escuta também no carro. Eu tava conversando com o Léo, filho do Pedro Notário, aí eu contei uma história lá de 1996. 1996, no dia 6 de janeiro de 1996, foi o show dos Mamonas em Guarulhos, e foi bem no meu aniversário. Aí eu contei uma história pro Léo de bastidores, ele falou, era bem meu pai. Não pode contar aqui no arco. Saudade do Pedro. Não, porque era uma história de bastidores. Entre eu e Pedro Notário. Essas são boas de saber, mas não podem ser contadas. Mas é verdade, é verdade. Saudade do Pedro. Isso aqui, ele construiu isso aqui. A Carlinha, Carlinha cresceu, né, Carlinha? A Carlinha começou aqui, ela era... quanto você tinha? Dezoito. Dezoito anos? Então, 34. Ela tá com 34, tá aqui até hoje. Você chegou aqui, você andava com a motinha, ia dar os plantão policial, né? Exatamente. Falando tudo errado, nervoso. Depois a gente vai melhorando com o tempo. Mas é assim, o Radar tem um... a gente tem um grande carinho pelo Radar, pelo Pedro, e agora você, o âncora aqui desse programa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Geraldo. Vamos lá. E eu chamo você de comunista. É verdade. Pra quem não sabe, eu fui assessor da vereadora Luísa Cordeiro, na época do PCdoB, e o Geraldo tinha muito embate com a Luísa Cordeiro lá na Câmara Municipal, mas o Geraldo sempre foi um cara assim, vamos dizer assim, risonha, um cara carismático. Então, apesar desses embates políticos, a gente acabou desenvolvendo um carinho, uma amizade, um respeito, né? Respeito. Apesar de naquele momento ter aquela divergência política. E como eu era do PDT, ele falava, do PCdoB, falava, ó o comunista chegando aí. E eu chamava ele de comunista também, porque pra quem não sabe também, o Geraldo Celestino, nos primórdios, é verdade, muito tempo atrás, foi filiado, foi vereador pelo PT, né? Fui vereador, eu fui eleito, eu fui em 88, primeiro suplente, o Eloy se elegeu estadual, eu assumi a cadeira do Eloy Pietá, e antes do Eloy assumir deputado, eu assumi várias vezes, o Orlando Fantasino foi para a Itália, voltou, tal, e eu acabei assumindo várias vezes lá como suplente, e depois definitivo, quando o Eloy foi eleito deputado estadual. E aproveitou a oportunidade que está até hoje aí, no cenário político da cidade. Em 92 eu fui reeleito, e saí do PT no dia, se eu for 4 ou 5 de janeiro de 2020. Você arrepende? Não, nem um pouco. Eu falei pra você que eu encontrei o Eloy Pietá, um tempo atrás? Conta aí pra gente. E ele falou assim, Geraldo, aquela voz calma do Eloy, você é um dos poucos que saíram do PT e sobreviveram. Eu falei, o Eloy, a gente trabalha, né? Tem que ter trabalho e tal, a gente manteve aquela semântica, aquele respeito com a população, com nossos eleitores, com nossos colegas, e com nossos adversários. Porque na política você não pode ter inimigo, você tem adversário. Quando você começa a arrumar inimigo político, você tem carreira curta. Ah, é? Olha o recado aí, gente. É, você tem carreira curta. E a gente tá aí, vamos pra 32 anos nessa vida, né? E fora a vida no movimento sindical bancário, onde eu comecei. Conheço o Lula de perto, o Jair Menegheli, o Vicentinho, o Gusto Iquen, que faleceu, o João Vacari, etc, etc. A gente sempre teve uma boa relação com todos os setores, não só do PT, mas também de outros partidos, Geraldo Alves, Zé Serra, Aloysio Nunes, né? É, época do Franco Montoro. Então a gente tem um grande conhecimento. Eu fui o paranaense que cheguei do Paraná, o pessoal me chamava de pé roxo, né? Chegamos do Paraná e em oito anos tivemos uma boa relação política com a cidade. E adotei Guarulhos como se fosse a minha cidade. Porque aqui que eu cresci... Você já tem o título de cidadão guarulhense? Aqui eu cheguei... Quando eu cheguei aqui, o gerente do banco falava assim pra mim, você chegou com aquela mala de papelão? Você vem com as malas que eram de papelão? Só vi em filme. Se chover... É, aquela lá. Aquela lá que se chover, ia derreter. Você já recebeu o título de cidadão guarulhense? Não, ainda não. Ainda não. Mas já sou, já sou cidadão nato, né? Cidadão nato. Bom, mandar um abraço aqui pro Vlamir, Valdineia, perdão, Valdineia, Boaventura, Vlamira, Sandro, Kiko, Cristina, muita gente na audiência, vão mandando aí seus comentários, o que a gente conseguir ler aqui a gente lê, o que não der pra ler vai estar registrado nas redes sociais e o Gerardo e a sua equipe pode também dar uma passadinha depois no Facebook, viu Gerardo? Porque fica muita questão no Facebook, é legal você quando tiver um tempinho, eu sei que você também entra e tal, dá uma olhadinha lá que o pessoal manda muita coisa. Sim. José Nil Silva, boa noite a todos, bem-vindo, Geraldo, sua presença é sempre agradável no radar. Obrigado, obrigado. Sou o russo, seu eleitor da Vila Barros. Sim, gente boa. Geraldo, agora falando em questão de partido, como é que está o Mobiliza? A gente soube de um desentendimento, vamos dizer assim, dentro do Mobiliza. Eu ouvi o problema anterior. Que até iria resultar ou resultou na expulsão do pastor Andestaldo. Conta pra gente a sua leitura sobre esse ocorrido. Eu ouvi o meu amigo Rabi fazendo as colocações aqui, ao qual eu tenho um grande respeito. O Rabi é nosso funcionário da Câmara, né? Porque ele está na presidência, mas ele atende todos os vereadores de igualdade, de oposição. É sempre antecioso. Mas Guarulhos é uma grande metrópole e com característica um pouco provinciana, né? A dificuldade que nós temos, justamente por ser uma cidade que é uma extensão do município de São Paulo. E eu sempre falo, a dificuldade que vocês têm de fazer imprensa na cidade, justamente por isso. Porque, inclusive, horário eleitoral, você assiste o horário eleitoral de São Paulo, os candidatos de São Paulo. Mas a Guarulhos tem uma característica, é que você fala uma coisa aqui no centro de Guarulhos, em 10 minutos está sabendo dar em bom sucesso, né? Não vou falar que é foqueiro, não. É muito rápido, né? Hoje em dia com a tecnologia também. A Rádio Peão, né? Mas mesmo quando não tinha o WhatsApp, era muito rápido. Já se espalhava para a cidade toda? Era muito rápido. Houve, sim, uma divergência dentro do Mobiliza, uma divergência interna, uma discussão de adultos, de executiva, de diretório. Sim, houve uma divergência lá entre o presidente do partido, Oliveira, que é o qual tem um grande respeito, sempre que construiu o partido. Foi parceiro de primeiro momento lá na eleição de 2016 com o Guti, porque era o único partido que o coligou com o Guti naquela época, e elegeu o pastor Anistaldo. O pastor Anistaldo, posteriormente, em 2020, foi o primeiro a me convidar para me adentrar ao PSC, ao qual eu tenho um grande respeito. E houve uma divergência e houve uma conversa, olha, vamos tirar, o Anistaldo vai ficar fora do Mobiliza. E foi tão rápido essa informação que rodou a cidade, que já tinha pessoas aí, alguns com maldade, né? Falando, olha, o Anistaldo vai ser expulso do Mobiliza. Mas diz que ele chegou a ser expulso, chegou a constar um documento que ele não tinha filhação. Não, 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 mentira. Quem falou isso é mentiroso, que houve documento. Não, não houve isso aí, tá? Houve uma discussão, sim, que ele sairia do partido, ele sairia do partido, tá? Como que você vai falar com um vereador do porte do Anistaldo, que obteve quase 41 mil votos para deputado estadual, ajudou o partido a crescer, tem um grande número de candidatos, um grupo forte dentro do... do que hoje é o Mobiliza, né? O CRPSC, hoje o Mobiliza, tá? E deixa claro, se o Anistaldo saísse do Mobiliza, eu também sairia. Ou seja, a relação do Geraldo Celestino com o Anistaldo é próxima. Somos parceiros. Diz que o prefeito Gusto também interferiu para resolver esse problema. Respeito, houve a divergência, é, conversamos com a Oliveira, conversamos com o João Garcia, que é o presidente estadual do Mobiliza. Houve um consenso lá, que essa discussão deveria ficar internamente e nós resolvêssemos internamente. Como saiu para fora do partido, eu estou aqui esclarecendo hoje, tá? Houve um conversa com o prefeito Guto, porque eu sou vice-líder do governo, e o Anistaldo faz parte da base, e é um vereador que sempre votou junto com o prefeito. Junto com o prefeito, tá? E hoje está tudo em paz, o Anistaldo, o Oliveira, Geraldo Celestino, a executiva. E é isso aí, o partido tem divergência. Você numa casa com três filhos, tem divergência? Você imagina a minha casa com oito irmãos. Minha mãe teve oito filhos. E diz que o prefeito Guto também agiu para permanência. Não, o prefeito Guto não interferiu no partido, mas ele pediu a união do partido, a importância do Anistaldo na base do governo, tá? Conselhou as partes, conversamos, discutimos aí a conjuntura política do município, e houve uma tranquilidade, não houve expulsão, não saiu, não pediu para sair, e o Anistaldo continua aí na executiva do partido, junto com a gente, e temos certeza. E olha, hoje o Anistaldo tem porte para ser candidato a prefeito da cidade de Guarulhos, tem porte para ser candidato a prefeito, tá? Ou um bom vice, um bom vice-prefeito, porque teve 41 mil votos, e ele tem uma grande relação com o setor evangélico da cidade, que é um setor muito importante, com as igrejas da cidade, né? Ele tem uma boa relação com os evangélicos, e seria um nome, nós chegamos até a cogitar, ele de lançar ele candidato a prefeito. Mas nós fazemos parte hoje de uma coligação, que é o prefeito Guto, fez um grande trabalho no município de Guarulhos, nós estamos dentro do grupo do prefeito, e vamos caminhar juntos nessas eleições, com certeza, e o Anistaldo fará uma grande diferença, seja como vice ou seja novamente como candidato a vereador para a reeleição. Tá certo, esse assunto então do Mobiliza encerrado e esclarecido. Aliás, mandar um abraço aqui hoje para o americano, secretário de governo, que está completando mais um ano de vida, aniversário do americano, desejar muita saúde, paz e sucesso aí na sua vida americana. Um abraço. Não, e ele está convidando toda a militância, toda a militância para o próximo, para todo mundo que está lá no Coco Bambu, que ele vai pagar o jantar, para todos a militância. Qual a unidade? Tá? Eu não vou falar qual a unidade. Vai lotar, vai lotar. Qualquer amigo de verdade vai ter o endereço. É brincadeira, viu, americano? Parabéns aí para você, Deus abençoe, boa sorte nessa trajetória sua. É um dos pré-candidatos também a prefeito de Guarulhos, um excelente pré-candidato, a gente está aí junto, tá? E o candidato da administração CUT. Eu ia te perguntar sobre esses rumores de divergência entre Jorge Wilson e também o americano. A administração municipal, atual administração municipal, o nosso grupo, vai sair unido, tá? E o americano é pré-candidato. Tem uma discussão de Jorge Wilson e está tendo uma discussão interna a nível de governador, a nível do presidente, mas não é do meu partido, né? E, como eu sempre falo, em briga de Iambu, Jacu não mete o bico. Então, eu prefiro esperar e sair da decisão. Se for americano, vamos estar com o americano. Apoia o americano hoje, nós estamos juntos. É, o mobilista já declarou apoio ao americano. Mas, se for um consenso, um outro candidato, vamos trabalhar aí para manter esse trabalho que o GUT aí, nesses oito anos de governo, executou na cidade de Guarulhos. Porque quando pegou Guarulhos, você sabe a situação da cidade como estava. E hoje, o próximo prefeito, com certeza, vai pegar uma cidade bem melhor do que o GUT pegou em 2017. Ô, Geraldo, você citou na sua fala ainda sobre o pastor Anistal, do Igreja Evangélica. E eu lembrei que eu recebi uma denúncia hoje, falar aqui no ar, já falamos no primeiro bloco, que a GCM e a Prefeitura teriam fiscalizado uma igreja evangélica durante o culto no Jardim Presidente Dutra, na noite de terça-feira. Quarta-feira, como jornalista, antes de publicar alguma coisa, eu mandei para a assessoria de imprensa, pedindo a versão da Prefeitura. Até porque há um vídeo no qual o cidadão menciona até o prefeito, falei, antes da gente colocar isso no ar, vamos também procurar saber qual que é a versão da Prefeitura. Até agora, nós não recebemos resposta. É importante ter essa resposta para que não saia só uma versão. Até, talvez, enfim, saber os dois lados, tá, pessoal? Então, quem tiver da assessoria de imprensa acompanhando, por gentileza, manda a resposta, porque o nosso papel aqui é fazer jornalismo. Agora, Geraldo, está chegando aí as audiências... Espera aí, esse caso eu não acompanhei. Não acompanhei de perto. É, nós não divulgamos ainda. Mas os fiscais da Prefeitura, ele não é subordinado ao prefeito, tá? O fiscal da Prefeitura, ele tem fé pública, ele fiscaliza, ele fiscaliza, se qualquer local que houver uma denúncia... É, mexer a denúncia ali, né? Nós estamos apurando. Alguma informação, o fiscal, ele tem o poder de ir lá... E até a obrigação, na verdade. E o prefeito Gudi jamais interferiu no trabalho da fiscalização no município de Guarulhos. Dentro do município de Guarulhos, o prefeito não interfere. Então, não estou sabendo desse caso... Pode passar depois, se você puder dar uma olhada. Sim, sim. Vamos, sim. Tá certo. Ô, Geraldo, eu estou sabendo que está chegando aí as audiências públicas de prestação quadrimestral da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Fazenda, e que você deve tocar isso. Como é que está essa situação? Sim, todo ano a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Fazenda têm que prestar conta na Câmara Municipal em três quadrimestres. Então, o quadrimestre de 2023, eles vão prestar conta agora, no dia 22, às 9 horas da manhã, a Secretaria da Saúde, é aberta a população, vai estar lá o Conselho Municipal de Saúde também, vão prestar conta de todos os serviços prestados, o que houve de investimento na saúde do município de Guarulhos. E, posteriormente, a Secretaria da Fazenda também vai prestar conta aí do orçamento, o que foi gasto, o que foi pago, o que o município arrecadou aí no último quadrimestre e no ano de 2023. E eu convido a população para estar presente nessa audiência. Eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, até 31 de dezembro deste ano, e também presidente da Comissão de Saúde. Tá certo, é importante a população participar. Muito importante, muito importante a população participar, é aberto à população, tá? E praticamente quase todos os anos também a gente preside o orçamento do município no ano seguinte, a lei de diretrizes orçamentárias. A gente tem uma grande experiência dentro do município, tem outros, muitos vereadores, aí todos os vereadores têm capacidade para exercer essa função também, mas esses últimos anos recaiu sobre a minha pessoa. Então a gente tenta fazer o melhor possível e prestar conta aí com a população da situação financeira da cidade e como anda a saúde do município. Tá certo, Gerardo. 18 e 29, mais algum assunto a destacar hoje? Também estou na, só para colocar, eu estava vindo para cá, os tecnólogos da prefeitura. Chegou até uma pergunta ali, inclusive. Os tecnólogos que, os tecnólogos exercem uma função quase idêntica ao arquiteto. E eles estão discutindo aí uma equiparação, não equiparação, mas uma porcentagem que chegue aí próximo aos arquitetos. O prefeito está sensibilizado com essa reivindicação, tem outros também setores da prefeitura que reivindica, mas nós estamos aí conversando com o prefeito, conversamos com o Ada o ano passado e nós vamos retomar essa discussão agora nesse primeiro trimestre. Então eles vão estar na sessão na próxima quarta-feira, iremos receber eles e vamos novamente conversar com o Ada, que é o secretário de gestão, ele está acumulando a saúde agora também, mas ele está sensível com a situação dos tecnólogos. E também o prefeito, vamos conversar com o prefeito para tentar resolver a situação aí nesse primeiro trimestre. Tá certo, respondida a pergunta, se eu não me engano, da Priscila Mello. Bom, está tendo também nesse momento a Assembleia lá no STAP, pessoal, a primeira Assembleia sobre a campanha salarial. Agradecer aqui a audiência do Evaristo, Soares Lobo, Segundinho, Orlandinho, Cristina Moura, Cristina Santos e a todos vocês que estão acompanhando o Radar de Notícias. Geraldo Celestino estará conosco em breve, ainda esse mês, após o Carnaval, e a gente vai fazer na próxima vez um bloco aqui para poder responder todas as perguntas. O dia que vier o Geraldo, vamos trazer só o Geraldo que o papo se estende mais. Vamos embora, e aqui é olho no olho e falar a verdade, a gente tem que ser assim, ser sincero e não ter medo de debater a cidade de Guarulhos. Geraldo, muito obrigado pela sua presença, um bom Carnaval. Doutor, sabe que aqui é um prazer, tá? Sempre. Temos outros programas aí também que são colegas valorosos, mas aqui nós temos um sentimento de coração. Tem o Roberto Samuel, que a gente estive lá ontem, né? O Roberto Samuel foi meu assessor de imprensa por 12 anos na Câmara Municipal, com alta e grande respeito. Você tratou ele bem, então não te chamava lá não, hein? O Roberto Samuel, eu tenho uma relação familiar, né? Amigo de família. Ali, mas aqui do Radar de Notícias, eu sempre falava, né? Hoje temos programas bons em Guarulhos, mas o Radar sempre foi o que estava na frente, gerenciando. O Pedro Notaro sabia avançar e também sabia recuar, né? Era meio teimosão, tudo, mas era uma pessoa maravilhosa e Deus escolheu ele, né? Para estar lá em cima e que Deus o tem, coloque em um bom lugar, né? Deixou, ele pode ter deixado adversários políticos, mas não deixou inimigo. Exatamente. Bom, muito obrigado, Geraldo. 18h32, ainda hoje, novidades sobre o PRTB. Aguenta aí na audiência que nós estamos apurando aqui. Não está expulsando ninguém lá não, né? Não. Bom, o Superior Tribunal Eleitoral tomou uma decisão, a gente está apurando, vai falar aqui ainda hoje, 18h32. E o boy foi preso hoje. Foi preso. Você viu? Olha, não tem arma em casa, tá? Se você tiver arma, você registra. Bonitinho. Você tem que dar exemplo, como político, tem que dar exemplo, registrar lá na polícia, tá? Eu não tenho. Tá certo, Geraldo. Eu não tenho arma porque... Não preciso. Não preciso de arma. Não preciso de arma.